Aqui estão as sombrinhas novas A família de papai é muito diferente São protestantes E esperam que eu me comporte como uma moça inglesa Como é que uma pessoa que gosta muito de outra tem jeito de aborrecê-la? O caso de tia Madge comigo é o mais esquisito que eu já vi Ela é minha madrinha de crisma E é quase como vovó para me achar qualidades Ela não desiste Está decidida a fazer de mim uma inglesa Ela diz que em Diamantina só tem gente mal educada Que cospe no chão, coça a cabeça E interrompe os outros quando falam Pronto, protegida do sol Adeus às sardas Mostre às suas colegas o cabo de marfim Ele veio da Inglaterra Por que hei de ter tão pouca sorte na vida? Atribuo isto à afeição de tia Madge por mim Repita para você Vovó acha muito importante as lições de etiqueta que eu tenho com a tia Madge Ela acha que serão muito úteis para o meu futuro Mas não basta querer fazer É preciso saber como fazer Vamos à economia doméstica Deus provê para todos Menos para os perdulários Economia é disciplina Se eu puser um Pode negar Se eu puser dois Também podem falhar Mas três não é possível Por isso eu deixo três para a criada É o quanto basta É o quanto basta To the table, little miss It was delicious Thank you, Madge One should never push one's plate forward after eating One should wait for the maid to remove it Que criada Se sou eu mesma que tiro o prato da mesa e boto pra lavar na tina Helena It would always be that way Mas até lá eu já esqueci Elbows never Or arms, perhaps One should rest Only one's wrists on the table I told you You wouldn't always be that way, Eliane Eu não esqueci Asosto Yes Andres Um No Um Eh Andres They